Enquanto é solado, vamos fazer assim, você inclina sua cabeça e comece a conversar com ele. Amém. Permita ele se mover. Abra o teu coração. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Vem para o teu povo. Aleluia. Toma cada um em sua presença, Pai. Amém. Amém. O seu desejo de cada coração. Aleluia. Oh, grande Deus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca-me a mente e o meu coração, enche-me a vida com teu amor. Move-te em mim, doce Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Diga pra ele. Move-te em mim, move-te em mim, toca-me a mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Oh, doce Espírito, move-te em mim Leva as suas mãos O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca-me em mim, meu coração Enche minha vida de gratidão Move-te em mim Oh, doce Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca-me a mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Doce Espírito, move-te em mim Mais uma vez O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Ele é consolador Ele é libertador Ele é o nosso guia O Espírito de Deus está aqui Fala para mim Fala para mim Move-te em mim Move-te em mim Toca-me a mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Doce Espírito, move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca-me a mente e o meu coração Enche minha vida com teu amor Move-te em mim Doce Espírito, move-te em mim Doce Espírito, move-te em mim Aleluia Doce Espírito, move-te em mim No mínimo, não me envelte em mim Ele também não foi Uma coisa mais precisa Ou seja, com poder